E agora a gente fala de um tiroteio e gritaria no meio da rua, lá no bairro Alto Boqueirão, hein? O motorista fica no meio do fogo cruzado. E aí o Tiago Silva, ele acompanhou a história, que teve bala pra tudo que é lado, né Tiago Silva? Foi tenso o negócio por lá, não foi? Tiago? Foi uma situação bastante complicada. Região da Vila Militar em Curitiba, Alto Boqueirão, foi palco de uma perseguição, troca de tiros. E ali onde estão os policiais do BOPE, naquele carro preto ali, um Corsa, tem uma pessoa morta. Segundo as informações, o carro passou em alta velocidade, é um carro inclusive que tem alerta de roubo. Um carro com indicativo de que foi roubado recentemente aqui na região de Curitiba. Os policiais tentaram interceptar este veículo, o motorista não parou. A informação é que ele teria atirado contra os policiais militares que revidaram. Pelo menos três tiros atingiram o motorista que não resistiu aos ferimentos. Os socorristas do Corpo de Bombeiros vieram aqui para o local, mas nada pôde ser feito. A área foi isolada pela Polícia Militar, aguardando agora a chegada da Corregedoria da PM, que vai acompanhar de perto essa investigação, essa troca de tiros que aconteceu aqui em Curitiba. Aguardando também IML e criminalística. Mais um detalhe chama a atenção. Conversando com moradores e comerciantes aqui da região, eles reclamam que recentemente aumentou o número de assaltos por aqui. O senhor estava me falando, inclusive, de que assaltos começaram a acontecer com frequência por aqui, é isso? Sim, com frequência, né? Inclusive a gente que eu vejo muito noticiário, né? Em televisão, daí a gente sempre fica sabendo, né? Que na região aqui está meio complicada a coisa. Está perigoso? Está perigoso, por causa que... Você vê, esse dia mesmo eu estava vindo da escola, eu estava vindo comigo que o meu filho da escola, e daí o cara quase me atropela. Eu de moto e o cara quase me atropela, que estava fugindo da polícia, né? Fugindo da polícia. Fugindo da polícia. Em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Então aqui na região aqui está meio complicada a coisa aqui, Tiago. Está perigoso. Está feia a coisa aqui por aqui. Agora tem um detalhe que chama a atenção. O confronto aconteceu aqui, essa troca de tiros na frente da praça, um pouquinho mais para frente tem a escola. Quase, por pouco, não acontece no horário da série das crianças, que ia ser um negócio problemático. Pois é, ainda tem mais esse risco ainda, que a criançada corre ainda, né? Bem na frente da escola aí, houve um tiroteio desse aí. E o pessoal aí tem que se proteger, né? Como pode, né? O corpo vai ser recolhido ao Instituto Médico Legal, um homem entre 30 e 35 anos, mas que não foi identificado oficialmente. A partir de agora a polícia investiga o que aconteceu por aqui. A polícia está investigando então, Lúcio, mas você viu ali o vídeo que foi fornecido por um morador da região, ele passava bem na hora de carro, estava com a filha, o filho dentro do carro, né? Com uma criança, um adolescente dentro desse automóvel. Ele passou ali, o motorista viu que a rua estava cercada, começou a registrar a cena. O carro foi interceptado pelos policiais militares. A informação é que esse homem sacou de uma arma e aí os policiais tiveram que neutralizá-lo. É um homem conhecido, teve o corpo recolhido ao IML de Curitiba. Pois é, Tiago, a gente sempre fala aqui no Cidade, o cara se coçou, levou bala, né? Contra a polícia, não tem erro. Não tem erro, não dá pra esperar pra ver, né? É o carro roubado, a polícia vem monitorando o carro. O carro é interceptado, o motorista para, a pessoa que está dirigindo para. Mas aí pega a arma, Lúcio. Aí a polícia não tem outra alternativa, Lúcio. Não vai esperar, né? Ó, tira em mim primeiro, depois eu te atiro. Não existe isso, né, Tiago? É isso aí, o corpo foi pro IML. E que permaneçam as pessoas de bem neste mundo. Tá certo, Tiago? Tá certo, Tiago?